Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um Vida Veloz galera Quem tá participando aqui é seu madruga, ei gui, setgamebeloto Manda um salve aí, se inscreve rapaziada todo, então tamo junto, é nóis É galera, tava dando uma lavada aqui né mano, no goleta Tem gente aí que falou que as rodas tá feia Dá uma olhada nas rodas direitinho mano, as rodas tá chave véi Mas tá, quem achar que eu devo trocar aí, comenta nos comentários, beleza? Vamos ver aí mano, o que vai rolar hoje Tem muita treta aqui pra rolar O churrasco foi top mano, foi pica da galáxia Fiquei bebo demais da conta mano, nossa senhora Dei mó rolê aqui, altas paradas doideiras véi Deixa eu ver aqui, eu acho que o Kudunha ficou de chegar aqui hoje Aqui eu tô esperando ele já, já deu uma lavada na criança, tá bonita Tá ligado? Olha lá, já quebraram a placa ali já do Olha lá, o Kudunha eu acho que é aquele ali mano, chegou agora e o Kudunha ó Eita mano, o Kudunha parou na outra casa meu irmão, louco velho O Kudunha é doidão mano Eu tenho que... Ô Michael Aí ó, já tá gritando Fala meu filho, viado Ué, só quero ver aqui não? É aqui meu irmão ó Ué, cê tá... Cê tá tomando muito whisky rapaz Cê atropelou aí o mato dos outros aí doido Tu entra aqui, vem cá Ó gente ó, coloca a hashtag aí véi Kudunha bebum que cê é doido véi Cê é doido demais da conta Isso aí, para de ré aí Aí, aí Eita mano, vai quebrar meu negócio aí doido Quebrar meu galpão e eu vou endoidar com cê E aí, de boa? De boa Kudunha, deixa eu te dar ideia mano Ué, ué Cê tá ligado... Cê tá ligado que aquelas fitas tá esquisita né mano Eu tô meio perigoso Ô véi E tem um tempão mano Que eu não... Eu não trabalho, tá ligado Eu não faço nada véi É mó esquisito Ó véi, eu tô escutando os cachorros do vizinho aqui véi Caralho Ô os cachorros do demônio Miséra É aquela casa que eu entrei lá Os cachorros ficam assustados É, ficou assustado mano Ó, deixa eu te dar ideia Eu tô precisando arrumar um trampo mano Eu tenho aí uma cara aí que eu não... Não tô fazendo nada, tá ligado E tá mó embaçado véi Tá mó embaçado mesmo Vamos ver o que nós vamos arrumar véi Ó pra você ver Eu dei uma lavada no goleta hoje ó Ó como é que o goleta ficou chave véi Uai, tá show hein Eu tô querendo trocar a cor dele mano Quero ver o que os moleques vão falar aí, tá ligado Na cor do carro aí, sei lá mano Eu tô afim de trocar a cor e tal Ver o que vai arrumar Deixa eu dar uma olhada mais de perto aqui Ah meu Deus do céu Não precisa cair não, fi Ó, peraí, peraí Meu telefone tá tocando Opa, Michael Peraí, peraí, peraí Calma, calma aí Que eu esqueci de colocar a porra do... Ah, peraí Agora, um, dois, três Alô Oi, Michael Opa, ó o compadre O compadre, ó o compadre com o Dunho Oi, fala com... Michael, eu tô com um problemão aqui mano A oficina tá, tá meio negativa, tá ligado Eu tô precisando de uma pessoa que, que possa investir aqui Que seja sócio, né Tô meio carinho da presa aqui Ficou tão nervoso Porque altos corpos estão rolando por aqui Então cês tá ligado, né Cê tá matando até hoje, Gui É por isso que não vai pra frente, compadre Por isso não vai... Mas é aquele negócio, Michael Os caras devem Cê sabe como é que é Aqui, compadre, eu acho até tranquilo, mano Mas não deixa a bala sobrar na minha frente Tô ligado Mas é o seguinte Eu tô precisando de um investidor aí Um sócio Cê não quer me dar uma força, não? Uai, demorou Eu vou fazer o seguinte Eu vou aí Nós vai trocar uma ideia então, beleza? Beleza Demorou então Tá eu e o Kudun aqui Não tem nada a ver não, né? Não, pode trazer Demorou então É nóis, falou Valeu Aí, ô Kudun Não, mano Rolou uma oportunidade top de trampo Entra aí Dentro do carro aí Eu vou caminhar Não, que vai nivão caralho, meu irmão Muta essa porra, sigoleta aqui, pô Ih, não quer funcionar Então Vem embora Vambora Esse trem aí não funciona não Eu tenho que comprar um negócio pra cê aqui Presta Cê vou Eu vou arrumar um jeito de arrumar um emprego pra cê também Que cê é difícil demais, velho Vambora Vambora Eita, mano Pera aí Opa Epa O lixo Não, mano O lixo O lixo tava atrás de mim ali Pira naquela cocota ali, mano Olha A cocota ali Olha que cocota bonita, mano Caralho, mano A cocota tá pelada, mano Olha lá, véi Coloca A cocota tá com as tetas aí de fora Mano, ela tá com revólver, mano Vambora 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 Queita, mano A cocota tá até com revólver, meu irmão Ô, louco Aqui Vale a pena riscar Volta o carro lá Volta lá Eu acho que ela é irmã do Beloto, viu, mano Tenho quase certeza Será? Ah, mano Pela cara Cê viu a cara dela Tá meio esquisito Tá, não? É Ó, mano Olha Olha o palão Eu vi o palão, mano O palão tá chave Eita, mano Passei por cima aqui do negócio aqui, véi Pô, cê fala que eu que vi Eu comecei hoje Tá foda, hein Ah, mano Hoje eu tomei uma já Acordei já Tomando uma cachaçinha de leve Eita Por que que cê tá andando em cima da calçada? Ah, mano É porque Pra ver como é que os pneus reagem, tá ligado? As paradas assim Tá, mas sai de cima da calçada Vai na rua ali do lado É Bom, vambora então Vambora Deixa eu já ultrapassei esses caras aqui Que isso aqui é tudo noiado, mano Ó Olha como é que o goleiro tá andando, véi Olha Mitijação Pô, vai devagar que tá dando ursa, su Que ânsia, rapaz Vira homem, doido Bora lá Eu tomei aqueles negócios lá hoje de manhã também Eita, mano Ó Pera aí Bora lá Bora lá Bora lá que nós já estamos chegando já Ai, Cudono Nós estamos chegando aqui já, mano Ó Deixa o drift Deixa o drift Deixa o drift Eita, mano Quebrou aí, mano Quebrou aí, hein Deixa eu ver se quebrou Pera aí, pera aí Eu acho que quebrou, mano Eita, mano Caralho, véi Quebrou o farol tudo aí, mano Ó Eita, mano Sai do meu carro aí Sai do meu carro aí Deixa eu levar ele até ali Leva lá, então Vambora Caramba, véi Eita, mano Olha o tanto de corpo que tem aqui fora Cudonho Olha aqui, Cudonho Uh Tá escutando Que que esse botãozinho aqui faz Não, mexe com o botão Eita, mano Mano, você vai quebrar Meu Deus do céu Meu irmão Meu Deus do céu Cudonho Cudonho, meu filho Você vai acabar de quebrar meu carro Volta aqui, meu filho Volta aqui com meu carro Meu Deus do céu, rapaz Aí você passou por cima dos caras de novo Para meu carro aí Para meu carro aí Vou parar aqui dentro Opa, na hora de um desses dois aí Tem que perguntar para eles Eita, mano Acorda aí Eu acho que eles não vão acordar tão cedo não Mas e aí Ô, Marco É o seguinte, mano Papo reto Você tá vendo que a oficina aqui Ela tá tudo ajeitadona, né Mas eu investi muito nela E agora eu fiquei negativo Eu preciso aí de uma pessoa Que me ajude a bancar Um investidor Um cara para ser meu sócio Como é que a gente vai fazer aí? Ô, mano Ó, eu quero muito trabalhar E, nossa Se você pudesse me virar a sociedade Dessa oficina ia ser bacana Eu acho que eu devo ter o quê? Uns 28 mil ali, mano Você acha que resolve o seu B.O. aí? É, para sair do negativo já dá, tá ligado? O problema aqui não é nem de faltar Para construir alguma coisa É só pagar as dívidas mesmo Investir em peças, tá ligado? Eu fiquei sabendo que tem um contrabandista novo aí Não sei se vai rolar negócio com ele Eu sei que já tem um aqui Que já faz esse serviço aí, né Mas a gente tá precisando de peça mais Assim, difícil, né Tipo carro importado Mais venérica Mais venérica É Tá vendo? Tá vendo, né Codun? Você não tá passando Você tá só genérica Tem que nós precisar de alguma coisa Não, que humilhando, mano Que humilhando Ó Ô, mano Rola sim, velho Demorou Então, bora fazer o seguinte Bora subir ali em cima, ali Eu vou fazer a transferência pelo hotel Para você Que aí a gente Que aí eu já viro é o quê? 50 por 50? 50? É, faz meia-meia, né Demorou então, mano 50 por 50 Tá uma coisa bacana, velho Fala É É Fala qual que é o banco aí É o O Itacu O meu é o Santander, tá ligado? Santandeca 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 Ah, o Santandeca, mano Pera aí, show Santandei Santandei Ah, é Santandei, mano Foi mal Beleza É qual que é o número? É Oito meia rola Vinte e oito Como é que é? Oito meia rola Cento em quatro De quatro Meia cinco Meia nove Ah, beleza então Ó, vou transferir o dinheiro todo para você então Eu vou ficar na menos, tá ligado? Que eu... Mas dá movimento, né mano? Dá movimento Ah, movimento dá É que eu não tinha peça para arrumar os carros, tá ligado? Então não tinha como pegar o entrevista Você vai parar de matar os caras? Ó Vou te aproveitar Vou te aproveitar Vou te aproveitar Vão dar uma menorada nessa parada de ficar matando os fregreis, né? Porque senão... Vai, beleza Então aqui ó Já mandei para você tudo aí, véi Mandei vinte e oito contas Ó Eu acho que tem um cliente nosso aí, mano Tem um cliente em potencial aí, tá ligado? Aham Eu tava trocando ideia no churrasco Conta aqui com o Cudunha O Cudunha falou que tem um parceiro dele lá, né Cudunha? Oi, oi? O parceiro lá do estrangeiro lá, do State? Ah, sim, ó O mano, o Belúcio, o Leandro, opa É, o... E ele falou que... E o Cudunha falou que ele tá com um RX-7, mano RX-7, tá ligado? Cara, lá é rica dos parangolê, né? É peça, tá ligado? É muita peça esquisita que tem pra fazer aí, tá ligado? É, uma vez eu peguei um aqui Eu tô ligado que o motor dele é rotário É todo diferenciado, né? Motor de correia Mas aqui a gente vai ter que investir Porque eu não tenho esse tipo de coisa aqui, não Ah, só, mano Olha, nós vamos fazer o que que dá pra fazer, véi Vamos fazer o seguinte, então Por que que eu falo aqui? Eu acho, Cudunha Eu acho que... Que... Que o... O que que rolou com o carro do Beloto, mesmo? Bom... Eu não tô sabendo, não Mas se for pra arrumar, assim, coisa muito grande Não tem como não O máximo que dá pra fazer aqui é arrumar um pneuzinho, tá ligado? Fazer uma funilaria Agora na parte de motor aí Acho que eu não sei não, cara A única coisa que eu tinha de motor aqui Eu tô terminando esse que tá aqui em cima aqui, ó Mas é nacional, tá ligado? Nossa, isso é nacional, mano? Isso aí é nacional Isso é o que? É um... Se não me engano é um Cadillac Caramba, véi Que carro lindo, mano Caramba É o verdinho aqui da de cima É Acho que eu desci vendendo na rua antes por 10 reais Ele é importado, mas esse aí é segredo Só mais pra frente Ah, demorou então, mano Aqui Tinha um cara vendendo descer na rua antes por 10 reais Só que tinha uma viatura atrás acesa Eu não sei do que que era, hein Eita, mano Não, mexe que estranho, não, mano Mexe que estranho, não Ó Vão fazer uma parada então Ô Ô Cudunha Cola aí Cola aí Oi, oi Liga pra aquele amigo seu aí, mano Liga pra aquele amigo seu lá Que busca as peças do estrangeiro Pra na hora que o Belote chegar aqui, mano Ele Saber que é de casa Tá ligado? Beleza Vamos aí Ô Ô Ô Ô Ô O cumpadre Nós vamos colocar Nós vamos colocar o Cudunha Pra vender esse tipo de peça pra nós, né, mano Pra ele Ele já começar a inteirar e tal E aí todo mundo ganha concorda comigo pode ser beleza demorou então vai lá ou vai lá com vai lá com o dunha liga e liga em ele pegar aqui demorou vai lá eu ligo e eu ligo e fala falou para arrumar as peças não é se liga para o madruga e fala madruguinha delícia nós estamos aqui com o bo aqui mano para resolver no rx7 eu sei que a coisa do meu querido aí das paradas das peças aí de importar da ideia aí só confere para ver se a madruga tá aí sim pode crer mano é aqui mesmo filho fala boa fala boa deixa eu pegar uma coisa aqui para ele vai um dois três e liga aí liga aí com o dunha liga aí eu vou te ligar aqui para ele alô a madruga fala rapaz beleza e tá aí truta como é que tá tudo suave mano roubando para caralho mano cuidado aí hein xô tá suave tá suave tamo com o bo aqui você não pode ajudar não preciso de umas peças rapaz bo cara tô correndo de bo mano mas fala fala aí fala aí tu é meu chegado eu tô precisando umas peças aí do do internacional aí rx7 rx7 como que é o nome rx7 Mazda é é o que rx7 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 rapaz que cagada mano chegou essa peça aí velho o cara roubou aí chegou na segunda-feira mano tem uma coisa aqui cara tá chover quando chover aqui deixa eu ver na na agenda aqui calma aí calma aí e aí vixi mano você tem três conta aí velho oi você tem três conta aí para pagar ela mano tá três quanto velho eu vou eu vou buscar ela aí depois então pode crer mano ó eu vou eu vou sair cinco hora mano chega logo aí daqui a pouco eu terminei valeu uma droga valeu valeu tamo junto valeu oi 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 ele cobrou sete mil sete mil mano nossa mano uai que que você acha o compadre cobrar o que do beloto uns 10 é um lá né que não tem que ganhar também pô oficina que gasta esse carro aí é difícil de mexer vai perder muito tempo mas vai perder serviço cadê então 11 né mano 11 mil né mano é vamos aproveitar um bocadinho né carro importado a gente não tem tanto então aproveitar 11 mil beleza então o cudo é sete conto né mano então não vai buscar depois beleza não vai lá buscar não vai lá buscar depois aqui então bora fazer o seguinte chega aí compadre chega aí ó esse esse opaleira aqui tá bonito mano opaleira tá chave vamos vamos render mais um dinheiro que que você acha ó que esse que esse trampo aí do beloto aí vai dar vai dar uma grana né mano se tampa aí vão vender e se eu falo um pouco dunha para dar uma batida nas peças que se acha vamos só tem que perguntar para o defunto se documentar em dia pergunta aí deixa eu ver aqui ou viado tá em dia os documento aí eita mano tá respondendo não compadre eu acho que tá em dia em eu acho que tá eu também acho que morreu que tá em dia demora o o o cudo é oi cê tá querendo tá afim do opaleira mesmo mano cara eu sou louco por opaleira vamos 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 fazer uma cartilha boa que você acha como assim ao fazer a cartilha por você tipo desconto sete mil você vai vender por quanto compadre para ele cara esse carro aqui ele tá valendo acho que uns 10 em uns 10 pois é nós abate sete conto você paga o restante de pequenas prestação e três vezes sem juros de mil eu acho que dá não dá compadre posso dar uma mandada nele aí vai lá vai lá vai lá vai lá tá lá tá lá vou o que é seis cilindros aqui seis bora não vai dar um rolê mais ele compadre bora dar uma rolê mais na minha mão ele ganha mais seis o que é isso compadre cê tá eu acho que é piso aí vai até com som mano vai até com somzinho compadre ó sozinho da página mano ó vamos lá vai lá olha vai devagar aí seu bêbado drogado se você quebrar aí você vai pagar e eu acho que vou bater nesse bolso se você ó se você bater no meu gol você vai pagar e eu escuto um ranhão mano eu escuto um ranhão dois foi na parede né vou falar nada com você não aí ó já 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 tá ligado né compadre vai pagar o goleta aí também então vai botar na funilaria aí como eu olhei para ver se tá bom aqui vamos ver se é forte mesmo chupar a atração é traseira em toma cuidado eita o louco mano o louco vai devagar aí que eu tô vendo o ponteiro 110 e aí mano o louco mano 180 mano do céu velho freia esse negócio aí velho do para brisa tem um saquinho de vômito segura aí cadê me dá aí me dá aí cuduinha freia 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 cuduinha freia cuduinha freia para 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 cuduinha para cuduinha caralho que isso mano que isso aí tem cara de beloto belotice em velho gostei de sopar em senhor olha bem para você ver esse cara que tá no outdoor aqui tem cara de belotice velho é um pouco estranho que eu falei que tem cara de belotice eu falei que tem cara de belotice é uma peraí que tá com gosto de vômito na cara cabeça agora ó fala um negócio para você então demorou então você vai ficar com a porra do do opala vai ficar devendo três contas aí primeira prestação você já vai fazendo de peça porque nós vamos movimentar demais aquela oficina né cumpadi fazer o seguinte então vou lá buscar as peças agora demorou se você não pagar você vai juntar aqueles corpos lá é você tá ligado que o cumpadi é doido né que o cumpadi eu gosto é louco mano qualquer coisa qualquer coisa não conversa então não conversa nada com o duro feche arranca essa escopeta para dentro aí eu vou lá se quer carona para lá para a oficina ó é eu 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 vou eu vou andando eu não vou nem de uber que eu não tô aguentando tá ligado que vamos lá compadre bora andando mais um pouquinho vai lá com duro vai lá mano vai vai lá eu vou lá buscar as peças lá eu já levo vocês na oficina lá em demorou falou beleza vai lá vai lá vai lá caramba mano fala do meu sonho eita mano agora tá igual pinto no lixo ô cumpadi cumpadi bora tomar um nessa nesse boteco aqui mano tá bonito aí em eu acho que fica show vambora é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí desse último episódio aí de vida veloz já não se esqueça de se inscrever de compartilhar de dar aquele like marotão quem participou aqui foi o seu madruga foi o weigui e o set game mano o belotinho também tava aí mas deu um boi com beloto então tamo junto em mano manda um salve para a rapaziada aí galera já pede para se inscrever no canal daquele modelo é nóis rapaziada aquele abraço tamo junto valeu fui salve tamo junto salve galera vou dar um rolê de opala aqui é nóis galera fui